Pam 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 sirá Opa rapaziada! Asuka aqui com Desde o Atari o jogo Jurassic World No último vídeo, a gente viu aí Com pegar o âmbar dooshu Que foi bem fácil de pegar, embora seja bem escondido mas... depois que a gente saber... Tudo é difícil até a gente aprender. Bom, eu vou mostrar para vocês o dinossauro Compsognato e por que ele é tão legal. Por isso que eu estou aqui nesse lugar, onde eu vou pegar o último... Como é que se diz? O último bloco de ouro que me faltava. É isso mesmo, eu não consegui pegar por falta desse dinossauro que eu vou mostrar para vocês. Bom, vamos lá. Vamos abrir aqui o nosso menu. O Compsognato, ele fica aqui porque ele é um dinossauro pequenininho. Tá aí. Ele tem uma característica única que só ele consegue, que é entrar nos tubos de comp, que eles chamam. Esses tubos verdinhos, né? Olha lá. É um dinossaurinho bem pequenininho. E ele é o único personagem... Olha, para vocês terem uma ideia, eu já peguei todos os blocos de ouro da ilha. Só faltou esse aqui, porque eu preciso do Compsognato. Então, você vê aí qual que é a importância, a exclusividade do poder dele. Bom, ele é pequenininho e... Não se engane que ele é pequenininho. Ele é bem chato quando você encontra um bando de Compsognatos para te atacar. É bem ruim, né? De se livrar deles. Ele tem esse ataque aqui com o Rabin. É, ó. E ele ataca aqui. Deixa eu dar um ataque nesse cara aqui, ó. No caso, ele não vai morrer, porque não é possível ele morrer, né? Mas, enfim. Mas o que é legal no Compsognato é que ele consegue entrar nesse tubinho aqui, ó. Só ele consegue entrar aqui, nesse tubo verde. Então, é muito importante. Se você quiser ter todos os blocos de ouro, e também alguns Red Bricks, é necessário o Compsognato. Beleza, excelente. Além de eu desbloquear esse personagem desse dinossauro tão bacaninha... Estou em dúvida. Será que os dinossauros são personagens? Que sim, né? São os personagens principais, né? Enfim. Além de eu conseguir pegar esse carinha aqui... Vamos ver se a gente consegue dar uma olhada nele mais de perto. Se não é que a câmera gire, vamos ver. Aqui. Além de eu conseguir esse Compsognato que eu tava querendo bastante... Também peguei aí o último bloco de ouro. Ô, Jesus. Não vai deixar, não vai deixar. Vou ter que descer com o outro aqui, é isso? Ah, consegui. Legal. Então, peguei esse carinha aqui que eu queria muito. Que é uma galinha, né? Essa porra aí. Os caras falam que o... Que os dinossauros eram galinhas, na verdade. Olha aí. Tá aí. Compsognato. Olha lá, eles tão fazendo a dancinha do Compsognato, ó. É tipo um toque maneiro deles. Firmeza. Se você já é inscrito no canal do Exoatari, muito obrigado. Se você ainda não é inscrito, dá uma olhada no tanto de conteúdo sobre jogos Lego que a gente tem no Exoatari. Esse que é o maior canal de jogos Lego, rapaziada. Não deixe de conferir o conteúdo. E se gostar, se inscreve, valeu? Vou chegar na próxima. Trago mais âmbars pra você. E qual será o próximo dinossauro que vamos desbloquear, hein? É, foi tipo Pokémon isso aí agora, hein? Agora, gostei desse final. Boa, Azuki. Caralho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Boa. Boa.